Uma região rica da Terra-média que foi explorada por Aldarion e os Númenóreanos. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Minhyriath, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueça também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Minhyriath era uma região em Eriador entre o rio Baranduin e o rio Guathlo. As partes do norte de Minhyriath caíram dentro dos limites de Arnor e mais tarde Cardolan, os reinos dos homens. Minhyriath é um nome em Sindarin, significa entre rios, em referência aos rios Baranduin e Guathlo. É um composto de Min, entre, e a forma alenizada hir de sir, rio, e o sufixo de plural de classe ath, que produz hiriath. Em uma carta ao Sr. Paul Burberry, datada de 30 de junho de 1969, J.R.R. Tolkien usou o nome Mesopotâmia entre colchetes após Minhyriath. Mesopotâmia significa terra entre rios, em grego antigo. Esse trecho vocês encontram na página 432 da nossa edição de A Natureza da Terra Média. Minhyriath estava localizada entre o rio Baranduin no oeste e o rio Guathlo no leste. Sua fronteira sul era a costa do Mar de Belégaer, desde a foz do Baranduin até a foz do Guathlo. A fronteira norte de Minhyriath não é registrada e poderia estar em qualquer lugar entre o Caminho Verde e a Grande Estrada Leste. Minhyriath consistia principalmente em planícies abertas sem montanhas. O condado ficava a noroeste do rio Baranduin, do outro lado do Val Sarne. A floresta escura de Erinvorn ficava em um cabo na costa de Minhyriath. A região de Enedwaz ficava a leste do Guathlo. A cidade de Sarbad ficava no Guathlo, na fronteira entre Minhyriath e Enedwaz. O porto de Londdyr também ficava no Guathlo, onde desaguava no mar. Nos dias antigos, muitos dos habitantes das florestas em Minhyriath eram do mesmo tipo que o povo de Haleth, o segundo grupo dos Edain, antes de atravessarem as Montanhas Azuis. Eles se mudaram para o oeste mais tarde do que o povo de Haleth, e permaneceram em Eriador em assentamentos ou vagando, e não se mudaram para Beleriand. A língua do povo de Haleth não estava relacionada com a língua do povo de Hador e do povo de Beor, da qual descendia o Adunaico, o idioma dos Númenóreanos. Na Segunda Era, na época das explorações de Aldarion, o herdeiro do rei de Númenor, Minhyriath era coberta por uma floresta quase contínua. Com exceção dos grandes pântanos de Cisnefrota e perto do Val de Tharbad. Os habitantes nativos eram bastante numerosos e guerreiros, e viviam em comunidades dispersas nas florestas sem uma liderança central. No início, os habitantes nativos de Minhyriath ficaram maravilhados com os Númenóreanos. É provável que a derrubada de árvores pelos Númenóreanos em Minhyriath tenha ocorrido em pequena escala durante a época das explorações de Aldarion e durante o seu reinado, e que ele mesmo tenha replantado árvores em Minhyriath, pois está registrado que Aldarion só navegou com um pequeno número de navios para a Terra-média, construiu apenas poucos navios lá, e assim voltou com uma carga de madeira da Terra-média. Também é mencionado que Aldarion sempre plantou novas árvores quando estas eram derrubadas em Númenor, e ele se ofereceu para mostrar à sua noiva Erendis as florestas selvagens e livres da Terra-média, mais amplas do que as de Númenor. Durante uma viagem de 829 a 843 da Segunda Era, Aldarion descobriu que seu recém-construído porto e estaleiro de Vinyalond, na foz do rio Guathlor havia sido derrubado por enchentes e saqueado por homens hostis. Durante outra viagem à Terra-média, de 863 a 869, Aldarion soube que os homens perto da costa estavam ficando com medo dos Númenorianos ou haviam se tornado abertamente hostis a eles. Foi quando também ele ouviu rumores de um Senhor na Terra-média que odiava os Númenorianos. É provável que a derrubada de árvores para a construção naval dos Númenorianos em Minhirath tenha continuado em pequena escala ou parado após a morte de Aldarion, porque é dito que sua filha Tar-Ancalime negligenciou todas as políticas do pai e não forneceu mais ajuda para Gil-galad em Lindon. Na época dos primeiros assentamentos Númenorianos, Minhirath ainda era coberta por uma densa floresta. No início, os Númenorianos derrubaram árvores ao longo de ambas as margens do rio Guathlo e levaram as toras rio abaixo até o porto madeireiro e de construção naval de Londdyr, na Foz do Guathlo, anteriormente chamado de Vinyalonde. O mais tardar durante o governo da rainha Tartelperien, os Númenorianos construíram grandes trilhas e estradas nas florestas ao norte e ao sul do Guathlo e derrubaram as árvores para a construção de uma grande frota de navios nos estaleiros de Londdyr. Também outros estaleiros na Terra-média e em Númenor tornaram-se devastadores para as florestas, porque os Númenorianos não replantaram novas árvores. Como reação, os habitantes nativos que viviam naquelas florestas tornaram-se hostis e emboscavam os Númenorianos quando tinham oportunidade. Como consequência, os Númenorianos trataram os habitantes nativos como inimigos. Os Númenorianos construíram fortes em Londdyr e ao longo das margens do Guathlo. Os nativos que sobreviveram aos conflitos com os Númenorianos fugiram para as florestas escuras do Cabo de Erynvorne. Durante a Guerra dos Elfos e Sauron, os nativos exilados deram as boas-vindas a Sauron e esperavam que ele derrotasse os Númenorianos e atuavam como espiões e guias para os invasores de Sauron. Os servidores de Sauron incendiaram as matas nas bordas da floresta e queimaram os depósitos de madeira dos Númenorianos. Após a derrota de Sauron no final da guerra, a maioria das antigas florestas nas margens do Guathlo foram destruídas. Em 3320 da Segunda Era, Minhirath tornou-se parte do Reino de Arnor. Quando o Reino de Arnor foi dividido em 861 da Terceira Era, Minhirath tornou-se parte de Cardolan, um dos três estados sucessores de Arnor. Depois que a Grande Praga se espalhou para o noroeste de Gondor em 1636 da Terceira Era, a maioria das pessoas de Cardolan morreu, especialmente em Minhirath. Depois disso, Minhirath ficou quase completamente deserta, mas um povo secreto de caçadores vivia na floresta. Depois do fero inverno de 2911 da Terceira Era, Minhirath foi devastada por grandes inundações, e Tharbad foi arruinada e deserta em 2912. Embora Minhirath ainda tivesse densa floresta em vários lugares na época da Guerra do Anel, a maioria das planícies eram pastagens. Após a Guerra do Anel no final da Terceira Era, o Reino do Norte de Arnor foi restabelecido por Aragorn II. É provável que Minhirath tenha sido reassentada, porque Gandalf anunciou que o Caminho Verde seria aberto novamente, que haveria pessoas e campos onde antes havia deserto e que haveria espaço suficiente para as pessoas ao longo das terras costeiras ao sul do Baranduin. E então é isso, pessoal! Minhirath teve grande importância na expansão naval de Númenor. Porém, depois com a exploração desenfreada, os nativos acabaram se aliando à Sala. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, cálvar ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri